Neymar, como essa situação aí Com o Bapê, como é que tá aí Esse rolo aí Acho que na verdade cada jogador sabe a sua forma De jogar futebol, de saber a cada jogador Tem a sua maneira de pensar, de jogar futebol De, na verdade Companheiro, sempre tem companheiro Acho que tem a pessoa Tem que saber a forma Acho que agora a Copa do Mundo, acho que todo jogador Só em jogar a Copa do Mundo, só em ser campeão do mundo Acho que a ideia é de moleque Do Santos, acho que é Aí ele ri depois Fala e ri Aí depois ele termina Ah, na verdade, o meu sonho Hoje, na Copa do Mundo, é jogar no gramadinho Da Bruna na Cisina Mentira, pessoal Não, passe pra frente, garoto